E aí gente, tudo bem? Sabe qual é um item da casa que também dá pra organizar e muita gente não sabe? Ó, geladeira. Gente, fica incrível. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz umas fotos, eu vou colocar aqui também, que é legal pra comparar do antes e do depois. E eu fiz toda, eu filmei toda ela. Todo o processo de como eu organizei, o que eu utilizei e mais algumas diquinhas. Vamos lá que eu vou te mostrar. Então, gente, aqui tá a geladeira, né? Eu vou mostrar ela agora bem nos detalhes, pra vocês verem o antes e o depois. Aparentemente, ela não está desorganizada. As bebidas estão na parte de cima. Aqui nessa outra, nessa outra prateleira, tem umas sobremesas, o ovo que já tá no organizador. Nessa outra prateleira aqui, tem as coisas das crianças. Então, tem uns iogurtes, leite fermentado, garrafa de água, suco. Ali atrás tem mais algumas coisas. Já tá tudo alinhadinho, vocês estão vendo? Aqui já tem um organizador, que facilita. Quando eles querem pegar alguma coisa, eles vêm aqui, puxam, pegou, devolve. Porque a criança tem mão curtinha, né? Tem braço curtinho. Mas, olha, já tá tudo categorizado. Leite fermentado, os iogurtes de potinho, um outro aqui. Como eu falei, ali em cima, as garrafas, tá? E aqui eu tenho a gaveta, onde a gente tem arroz, feijão, farinha. Nesse outro lado aqui, é onde ficam os legumes. Cebola, batata, brócolis e um estoquezinho de requeijão. Vou mostrar a gaveta aqui por fora. Tá? Agora nós vamos para a porta. Aqui em cima, a gente tem algumas, apesar de ser de tempero, né? Eu utilizo para guardar cola, umas coisas assim, os produtos que tem que ficar longe do alcance da criança. Do outro lado eu guardo aqueles tubos de ensaio, onde eu coloco o MM dentro. Aqui é um porta-lata, essa prateleira aqui tá até vazia. Essa outra aqui também já tá organizadinha, maionese, ketchup, mostarda. Eu já tenho esse hábito de colocar as coisas por família, né? Vamos dizer assim. Então aqui eu tenho toda aquela família de maionese, ketchup e mostarda que a gente vai utilizar para um lanche. Fruteira, eu não tenho o hábito de colocar frutas na geladeira, só algumas. Então aqui eu costumo colocar a maçã. E aqui embaixo são as coisas para cozinhar, vamos dizer assim. Então tem uns molhos, óleo, azeitona. A única coisa é que aqui, separadinho, eu coloco garrafinha de água dos meus filhos. Do outro tá por aí, tá voando, tá? Então esse aqui é o panorama da geladeira. Vocês podem ver, ela até está organizadinha. E é possível melhorar mais ainda. Agora eu vou colocar com organizadores. Já já mostro como que ficou. Agora, olha como ficou. Esse é o panorama geral. E novamente eu vou chegar lá pertinho, tá? Aqui eu dividi na primeira prateleira que só tinha bebidas. Eu separei para eu conseguir ganhar um pouco mais espaço. E aqui eu utilizei essa cestinha. Gente, eu amo isso daqui. Aqui, ó, eu consigo colocar... Coloquei só os meus iogurtes. São as coisas que eu utilizo. Tudo bem. A pessoa filme, a pessoa mostra, né? Mas vamos lá. Coloquei aqui embaixo os iogurtes. O ovo permaneceu no mesmo lugar. Aqui eu mudei um pouquinho mais. Coloquei aqui para cima as geleias. Por isso que é importante, antes de a gente organizar, saber como funciona a rotina das pessoas. Para saber como que a gente vai adaptar cada organização, tá? Nesse caso aqui, as crianças, elas não pegam a geleia. Só se eu pegar. Então eu pude deixar aqui em cima. E eu coloquei também uma cestinha para cada criança. Essa aqui é a cestinha organizadora de um. Fica prático. Ele vem aqui. Ele puxa. Pode fazer assim. E aí ele escolhe o que ele quer comer. E volta com a cestinha. Eu organizei aqui. Já quebrei os copinhos, vamos dizer assim, né? Fui colocando um de cada tipo. Que aí ele vem aqui. Ah, eu quero um de chocolate. Ah, não. Eu quero um de maçã ou de banana. Enfim. Já deixei mais ou menos na ordem para ele. E essa daqui é a cestinha do outro. Era pouca coisa. Uma cestinha mais leve, igual a minha. Mesma coisa. Ele vem aqui e puxa. E ali no cantinho, a outra cestinha, só com manteiga e requeijão. Que é o que eu chamo de cestinha para café da manhã. Vou tomar o café da manhã. Vem aqui. Puxa a cestinha. Quem quer requeijão, está com requeijão. Eu posso pegar ela direto, levar para a mesa. Pego e levo para a mesa. Já fica arrumadinho. Mais fácil de organizar. De carregar. Essa garrafa de suco, mantive ela aqui. Ela nem sempre está aqui. Hoje ela tem que deixar o saco, né? Mas está tudo bem. Vamos lá. Então, usei essa cestinha de acrílico. Essa de acrílico, ela tem divisória. Aqui é a divisória. Então, fica tudo bem divididinho. Não fica nada caindo de um lado para o outro. E essa outra cestinha, que é a cestinha de plástico. E essa cestinha é uma cestinha multiuso. Vocês podem usar na lavanderia, na geladeira, onde vocês quiserem. E o legal dela é que a gente consegue aproveitar os espaços aéreos. Então, às vezes eu vou colocar aqui três bandejinhas de danoninho e ainda fico com espaço para o alto. Tá vendo? Mesma coisa. E nada fica caindo. Sabe quando você pega uma coisa e cai outra? Não vai cair nada. Então, é muito mais fácil de deixar a geladeira organizada. Agora, a gente vai para a parte dos legumes. Gente, para mim, essa parte também é incrível. Olha que ideia sensacional. A gente chega... Normalmente, eu deixo tudo em saco, né? Os legumes. E alguns até meio que morfam, né? Porque vai dando aquela umidade. Esse aqui, não. Eu utilizei esses potes plásticos. E, normalmente, a gaveta de geladeira, ela também tem um espaço bem altinho, né? Que fica morto. E quando a gente traz tudo em saco, fica tudo esparramado pela geladeira. Aqui, não, olha. Com esses potinhos, a gente aproveita bem o espaço alto da geladeira. Eu comprei esses potinhos só para isso. Mas a gente pode usar pote de sorvete, tá? Olha que legal como é que fica. A batata, a cenoura, toda em pézinha. Tá? Aqui eu coloquei limão. Ainda sobrou um espaço pra caramba. Vou mostrar pela frente. Olha que lindo que fica. Super arrumadinho. Muito melhor. Aí eu botei aqui nos cantinhos, que eu ainda tenho um espaço aqui. Tá vendo? Coloquei o requeijão bem encaixadinho ali. Empurrei a minha divisória. Coloquei os requeijões que já estão para vencer aqui. E aqui do outro lado eu mantive o saquinho com arroz, com feijão. E aqui nesse outro potinho, eu coloquei os mantimentos que eu quase não uso. Que é a farinha, o açúcar. Tá? Mas isso aqui é muito bom. Deixa a geladeira bem organizada. E às vezes acontece muito até com tomate, né? Quando passou do ponto, caraca, aí suja a geladeira toda. Você tem que tirar tudo pra limpar. Aqui não. Tu tira um potinho desse, limpa, bota de volta. Sabe quando baba? Tem alguns alimentos que babam, né? Muito legal, não é? Na porta, não mudou nada. Só tirei algumas coisas que já estavam vencidas. Algumas que eu nem uso tanto assim. Não gostava. Já estava aqui há algum tempo. E coloquei as garrafas de água pra cá. Pra conseguir puxar as cestinhas ali do outro lado. E aqui, ó. O brócolis, que é uma coisa que, ó. Vai ser consumida mais rápido. Até usei aqui como uma tampinha. E aí, gente? Muito legal, não é não? Ó. Geladeira linda. Organizada. E o principal. Prática. O que vocês acharam? Fala pra mim. E aí? Gostaram? Muito legal, né? Diz pra mim. Coloca aqui nos comentários. O que que vocês acharam? E eu já disse isso, mas vou repetir. Se vocês quiserem também, dá a sugestão aí de alguma outra coisa que eu organizo pra vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.